A nossa prioridade é o seu bem-estar. Por isso, trouxemos para o Brasil as mais modernas tecnologias para garantir a sua segurança. Novo sistema com câmera infravermelha, mede a sua temperatura sem necessidade de contato e verifica o uso de máscara. Você acessa nosso estacionamento com tecnologia e praticidade. As vagas possuem maior distanciamento entre os carros. Também fechamos nosso serviço de valet para sua maior proteção. Intensificamos nossas rotinas de limpeza com novas tecnologias e disponibilizamos álcool em gel em vários pontos do shopping. Nossos elevadores possuem um novo sistema de botões touchless, onde você não precisa encostar para acioná-los. Nas escadas rolantes, instalamos uma sofisticada tecnologia de higienização através de luzes ultravioleta. Com cuidados especiais, nosso ar-condicionado garante a renovação e qualidade do ar que respiramos. E você ainda pode pagar o estacionamento pelo app do Iguatemi One, nosso programa de relacionamento. Para maior comodidade, você pode contar com novas plataformas de serviço, como o Drive-Thru e o Iguatemi 365, o e-commerce do Iguatemi. Aqui, seguimos todas as orientações da OMS com um único objetivo. Abrir as portas para recebê-lo com total segurança.